Hoje aqui no Naruto eu pude comprar os Sharingans usando TP E bom, antes que esse vídeo comece eu queria pedir pra todo mundo clicar no gostei, mano Deixa seu like aí que ajuda demais E agora, partiu pra mais um vídeo Pelo que parece, começamos aqui com um Sharinganzinho de 3 tomões E pra não perder meu tempo, eu já vou ativar ele aqui agora Temos o nosso primeiro Sharingan Mas ainda hoje eu quero comprar todos esses 6 novos Sharingans Que foram adicionados na Naruto Jedi E pra mim conseguir comprá-los, eu preciso de TP Pra isso, eu vou usar aqui o negócio de treinamento Porque assim, a gente vai conseguir os nossos 100 primeiros TPs E consecutivamente, vamos ter o nosso primeiro modo E acabei de chegar a 100 de TP Com esse TP que eu consegui, eu posso muito bem vir aqui E comprar o nosso primeiro novo Mangekyou Sharingan Que no caso, é... eu não sei muito bem de quem que é Lembra bastante o do Shin E usando esse Sharingan, agora o meu objetivo é simples e claro Preciso arranjar maneiras de ganhar TP Pra mim conseguir comprar os próximos Mangekyou Sharingans E o próximo custa 200 de TP Tá, preciso encontrar algum mob que me drope TP Será que você me dropa, Genin? É, eu acho que... não É, realmente Tá, tem outros ninjas aqui na frente E algum deles talvez me drope Tipo esse Hashirama Ih, mas o Hashirama é difícil de eu derrotar, hein? Ó, tem um Amado aqui na frente Talvez o Amado drope também Não custa tentar derrotá-lo Vamos ver, vamos ver E vai, Amado, vai-se embora Vai de base, menino Vai de base Ih, tá, ele não dropa, legal Com o NPC, será que dropa TP, mano? Meu Deus, eu não consigo lembrar nenhum agora Ó, encontrei um Ryuga aqui Eu ainda não derrotei nenhum Ryuga E olha só, Ryuga dropa TP, mano Ele me dropou 50 de TP Calma, então eu já sei a maneira que eu vou conseguir TP agora Vai ser derrotando Ryugas É, se é que eu vou encontrar mais algum por aqui Eu não encontrei Ryugas, mas achei alguns Uchihas ali em cima Então, esses Uchihas talvez possam me dropar TP também É, isso aí, eles dropam Tá, então deixa eu derrotar esse outro Uchihas aqui E GG E olha só, tem o Ryuga aqui Ai, meu Deus, eu bati no Naruto Sai fora, Naruto Sai fora, sai fora Bati você sem querer Após derrotar aqueles dois Uchihas e o Ryuga Eu finalmente atingi 200 de TP Agora eu posso comprar o meu próximo Mangekyou Sharingan O primeiro Mangekyou Sharingan que eu estava utilizando Me dava 7 de ataque, 55 de vida Já esse segundo me dá 9 de ataque Porém me dá 75 de vida Bastante coisa E eu preciso arranjar uma nova maneira de ganhar TP Porque o próximo modo custa 400 E eu meio que não estou conseguindo mais encontrar Nenhum Ryuga, nenhum Uchiha Por lugar nenhum Então, eu preciso de uma nova maneira de conseguir TP Será que o Orochimaru dropa, mano? Ih, não vou descobrir agora não, hein Meu modo não é tão forte pra conseguir bater nele, não Acredito que nenhum dos ninjas que estão aqui em minha volta Vão me dropar TP A não ser Ryuga, Uchiha E talvez Senju Aliás, eu vou confirmar agora se Senju dropa É, Senju não dropa Só realmente Ryugas e Uchihas Bom, o que eu vou fazer É procurar por outro bioma Porque esse bioma aqui, pra ser honesto Eu tô com bastante azar nele Eu não tô conseguindo encontrar nada que preste muito Acabei de chegar em outro bioma E no caso, é um bioma de savana E aqui, eu já encontrei alguns Ryugas Aliás, vou derrotar todos eles E já temos 150 de TP Mandamos bem Só que o que eu realmente tô querendo É outra coisa Não é nem Ryuga, não é Uchiha E sim, pergaminho de invocação Porque com pergaminho de invocação Basicamente a gente pode fazer com que as bijus apareçam E as bijus dropam muito TP Então pra mim, seria ótimo Mas pra isso, eu preciso encontrar o pergaminho primeiro Essa é a parte complicada dessa missão Encontrei mais alguns Ryugas aqui Já derrotei os dois Agora, pegamos a 250 de TP Cara, eu vou ser honesto Que eu queria que tivesse outros NPCs que me dropassem TP Além de Uchiha e Ryuga Seria ótimo se, por exemplo Um Genin dropasse Mas mano, que sorte Acabei de encontrar um pergaminho de bijus Eu vou derrotá-lo E vou ficar com os pergaminhos aqui dentro do meu inventário Eu não vou usá-los ainda Porque eu acho que esse meu modo não vai ser capaz de derrotá-los Vou tentar comprar esse Mangekyou Antes de começar a spawnar as bijus Pra isso, eu só preciso encontrar aqui os últimos Ryugas E os últimos Uchihas Pra ganhar um TPzinho a mais Encontrei aqui dois Uchihas Pra mim já tá bem bom E chegamos a 350 de TP Falta só 50 E aí, a gente desbloqueia nosso novo Sharingan Cara, eu vou ser honesto Que eu tô bem ansioso pra desbloquear esse Sharingan Ele parece ser bem forte E olha só o que temos ali Ryuga Agora sim, podemos chegar ao TP que eu precisava 400 E podemos então comprar o nosso novo Sharingan Que aparenta ser muito poderoso Vamos testá-lo, mano Só antes, deixa eu tirar esse aqui primeiro Coloca dentro do inventário E vamos ativá-lo 12 de ataque e 95 de vida É, tá bem melhor do que o anterior O anterior só dava 9 de dano Olha só, Hagoromos Pô, o Hagoromo se pá Que dropa TP, mano Se pá Vamos ver Talvez ele drope Tem uma grande chance, na verdade Vamos usar aqui o nosso Sharingan Pra ver se a gente consegue derrotar esse Hagoromo E ver se ele vai dropar TP Qualquer coisa Se ele não me dropar TP, pelo menos as Gugodamas ele dropa E aí eu consigo fazer uma Shakujô, tá ligado? Então já vai ser ótimo Então vamos embora Vamos derrotar esse Hagoromo aqui, mano Vai, toma, toma Mano, encontrei o meu Sharingan novo aqui Você não tem chance Olha que Sharingan lindo Vambora, Hagoromo Vamos pro fight Vamos pro fight Olha, ele já tá no finalzinho da vida, mano Já tá no finalzinho do finalzinho Tá na hora de acabar com isso, hein, Hagoromo Tá na hora de acabar com isso E valeu Falou Boa E é Ele me dropou TP Ele me dropou 100 de TP Agora que ele também dropou as Gugodamas Então pra mim tá ótimo Vou fazer aqui simplesmente uma Shakujô agora do Hagoromo Porque é a espada mais forte do jogo, mano Vou fazer aqui um bastão de chakra E depois a Shakujô Temos agora uma Shakujô do Hagoromo Que dá muito dano Olha a velocidade que eu tô derrotando esse Hagoromo aqui Muito, muito rápido GG E agora vamos ganhar TP muito mais fácil Eu já tenho 200 Olha só, tem um Hyuga aqui 250 O próximo modo que eu quero comprar Custa 500 de TP Acredito que se eu continuar derrotando os NPCs Que nem eu tô conseguindo fazer até agora Vai dar bom Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou invocar aqui uma besta de caudas E olha só, veio a Kurama Quanto TP será que a Kurama dropa? Vamos ver aqui Toma a Kuramichi E olha só, derrotamos ela E ela me dropou simplesmente 800 de TP Caraca, quanta coisa Conseguimos 1050 TP Isso significa que podemos comprar um novo Sharingan E eu acabei de comprá-lo aqui Será que ele é forte? 13 de ataque e 75 de vida É, eu acho que na verdade é bem parecido com o modo anterior que a gente tava Vou até conferir É bem parecido Ele tem menos vida na verdade Só que ele tem mais dano E agora com esse modo Acredito eu que a gente possa derrotar a próxima Biju Porque o próximo Sharingan que eu quero comprar Custa 700 de TP Então uma coisa que eu preciso É muito TP O mais rápido possível Mas olha só que eu acabei de encontrar, mano Um Hagoromo Na hora que eu ia derrotar a Biju Bom, já que ele tá aqui Vou aproveitar pra derrotá-lo Já que ele me dropa 100 de TP, né Então toma essa Hagoromo E valeu, falou Derrotado com sucesso Eu só ligo pro TP Se eu conseguir mais 50 de TP A gente consegue chegar a 700 Podendo então comprar o nosso próximo Sharingan Eu vou procurar por um Tira ou um Ryuga Pra gente conseguir esses últimos 50 de TP E assim poder comprar o nosso novo modo E olha só que eu acabei de encontrar Um Tirazinho, mano E perfeito Agora temos TP o suficiente Pra comprar o nosso próximo Sharingan Vamos lá Tá comprado, hein? Tá comprado Está em mãos Vou desabilitar aqui o meu Sharingan Vou habilitar o novo 15 de ataque 95 de vida Caraca, esse aqui sim parece ser forte Pra testar isso Vou explorar aqui uma Biju Olha só Veio o Cocô Vamos dar um tapinha nele 2, 3, 4 tapas E GG Já derrotamos a Biju de 5 caudas Ele me dropou só 50 de TP Bem pouco Vou me livrar aqui de alguns itens Que pelo amor de Deus Meu inventário tá muito cheio Até agora já conseguimos comprar vários e vários Sharingans Incluindo esse aqui que tá na minha mão Esse outro Esse aqui Esse e esse E até agora, sem dúvidas nenhuma O melhor de todos foi esse aqui Que dá 15 de ataque e 95 de vida Mas a minha ideia atual É comprar esse modo de 1k de TP Esse sim parece ser forte Mas 1000 de TP é uma quantidade muito alta Então eu vou ter que derrotar um monte de Biju Pra conseguir esse TP o mais rápido possível Então vamos nessa Vamos usar aqui o nosso Sharingan Pra derrotar a primeira Biju E já conseguimos aqui os nossos primeiros TPs Estamos com 300 Vou invocar aqui duas de uma vez só Vai ser o Gyuki E a Biju de 8 caudas Junto com o Saiken Que é a Biju de 6 Então vamos derrotar aqui primeiro o Saiken E agora o Gyuki Vamos bora E valeu falou Perfeito Tá, já conseguimos chegar a 450 de TP E com os TPs que o Gyuki dropou Chegamos a 1050 de TP GG Significa que agora podemos comprar o nosso novo Mangekyou Sharingan Eu tô bem ansioso pra usá-lo Bom, deixa eu desabilitar esse aqui E tá na hora de usar o nosso novo Sharingan 22 de ataque 165 de vida Meu parceiro Ô Borutinho Deixa eu só fazer um teste Eita, foi Hit Kill no Boruto Hit Kill com o nosso novo Sharingan aqui, mano Literalmente Caraca Ele é muito poderoso Ó o Hashirama Hit Kill também no Hashirama Meu Deus Calma Eu vou dar um Summon aqui, mano Num Jigain aqui Só pra gente testar Se esse Sharingan aqui é bom mesmo Vamos ver se a gente consegue lutar contra um Jigain E derrotamos um Jigain Mentira Que modo OP Ó o Ishki agora, hein Spawnamos o Ishki Tamo caindo aqui com ele E vamos ver se esse Sharingan vai dar conta do Ishki Meu Deus O Ishki já começou as explosões chatas dele, mano Meu Deus do céu Ishki Você gosta de explodir as coisas, hein, mano Mas simbora Vamos continuar no fight aqui contra ele Eu acho que esse Sharingan vai dar conta também, tá? Eu tenho quase certeza que esse Sharingan vai acabar com o Ishki Porque, querendo ou não, além dele ser o Sharingan mais caro de todos Ele tem 22 de ataque, mano 22 é muita coisa Mas vambora Já tá no finalzinho da vida E, mano, falou o Senhor Ishki Adeus Derrotado com sucesso Caraca Realmente a gente usou todos os Sharingans E eles são fenomenais Sério